Eu desço dessa solidão, Espalho coisas sobre o chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar, Fotografias recortadas em jornais de folhas, A miúde, eu vou te jogar, Num pano de guardar confetes, Eu vou te jogar, Num pano de guardar confetes, Esparo balas de canhão, É inútil pois existe um grão vizir, Há tantas violetas velhas, sem um colibri, Queria usar, quem sabe, uma camisa de força, O de Vênus. Mas não vou gozar de nós, Apenas um cigarro, Nem vou lhe beijar, Gastando assim o meu batom. Apenas um cigarro, Na lona vou a nocaute outra vez, Pra sempre fui acorrentado, No seu calcanhar, Meus vinte anos, T-boy, That's over baby. Freud explica, Não vou me sujar, Fumando apenas um cigarro, Nem vou lhe beijar, Gastando assim o meu batom. Quando ao pano dos confetes, Já passou o meu carnaval, Isso explica porque o sexo, É assunto popular, No mais, Estou indo embora. No mais, Estou indo embora. No mais, Estou indo embora. No mais, Amém.